Tudo bem, gente? Gente, vai ser um pouco difícil para mim ficar quietinha aqui, porque sou nata de italiano, então eu mexo bastante a mão e ando para falar. Antes da gente começar, eu queria pedir para que os nossos mentores dessa casa realmente me abençoe para que eu possa servir como instrumento para a vida de vocês, trazendo algum tipo de consolo, algum tipo de esclarecimento, já que todos nós somos estudantes, eu não me considero uma palestrante, eu não me considero uma estudante, acho que é um lugar mais confortável de se colocar, não que a gente não seja responsável, mas é um lugar que eu me sinto mais confortável de me apresentar. Então, tem algum microfone que eu posso segurar para eu me mexer? Tem? Tem. Eu acho que é mais fácil, que eu vou ficar mais relaxada. Só o som da internet não funciona, então tudo bem. Ah, então tudo bem, vamos ficar aqui, sem problema nenhum. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouco sobre o autoconhecimento e eu acho que o autoconhecimento ele é muito interessante da gente conversar, porque toda vez que a gente fala da reforma íntima, a gente tem que de alguma maneira relacionar esses dois assuntos. se nós vamos ter a visão do Evangelho de Jesus mais completa, por que não falar de autoconhecimento? Então, eu gosto de começar primeiramente dizendo a biografia, a bibliografia que eu acabei pesquisando para essa palestra, o Evangelho, a Bíblia, o livro maravilhoso que o Erivelto está aqui, me passou para estudar, assisti algumas palestras, então eu sempre gosto de mostrar onde vem esses insights que eu vou dizer na noite de hoje, tá bom? Então vamos começar. Quando a gente fala de autoconhecimento, é como se tivesse um silêncio interior dentro de nós. Algumas pessoas perguntam se você se conhece e é uma pergunta profunda, uma pergunta difícil da gente responder muitas vezes e há uma razão por causa disso. Então, de alguma maneira, eu não tenho a intenção de explicar as várias formas de que a gente pode atingir o autoconhecimento, porque seria muita pretensão da minha parte dizer para você qual é o seu caminho, mas eu vou trazer algumas diferentes visões sobre esse tema para te dar algum tipo de ferramenta e dar para mim também algum tipo de ferramenta nessa jornada, tá certo? Então não tenho a intenção de te explicar como que você faz por completo, porque todos os espíritas que eu fui estudar, eles diziam a mesma coisa que é bem complexo mesmo. Quando nós falamos do autoconhecimento, a gente tem que entender que esse é um processo de essência interior, né, que primeiramente que nós somos espíritos imortais, que nós somos guiados para o bem, né, olha que interessante, nós somos espíritos imortais e somos guiados para o bem, né, e que para, e essa parte dessa jornada nossa, que é longa, ela tem um final maravilhoso, que é a felicidade e a perfeição. Então essa busca nossa, da nossa essência, é justamente esse reconhecimento de que o nosso processo evolutivo vai acontecer e que nós somos guiados para sermos bons, né. E por que que nós somos guiados para sermos bons? Porque as leis divinas, elas estão escritas dentro de nós, né, é interessante perceber que quando nós estamos agindo de acordo com as leis divinas, nós somos mais felizes e quando nós estamos indo contra as leis divinas, nós sofremos mais. Bom, mas quando a gente fala do autoconhecimento, é um processo longo, né, e exige uma, ele pede de nós um esforço, né, ele pede de nós uma reflexão, né, um olhar para si mesmo, que muitas vezes é desconfortável por causa do grau evolutivo que nós estamos, né. E muitos de nós não estão preparados para parar e refletir sobre isso. E aí nós chegamos a falar da reforma íntima e a essa desconexão. Então vamos conversar um pouquinho dessa percepção também. E é interessante porque tem até um filme do Vento Levou, olha eu denunciando aqui a minha idade, né. O Vento Levou tem aquela atriz linda, maravilhosa da Scarlett Hara, que ela fala assim, isso eu vou pensar amanhã. Ela tem uma frase muito famosa, ela está com um problema, ela fala, não, não, isso eu vou pensar amanhã. E ela não quer lidar com aquilo. Então nós passamos a vida marcando encontros com nós mesmos e não indo. Sabe aquele, o date que você marca, mas você não vai? Mais ou menos assim, eu já passei dessa fase de date, mas é como se você fugisse desse assunto com todas as forças, né. E aí tem uma razão para tudo isso. Estava lendo uma palestra muito interessante na Federação Espírita, que é, nós estamos num momento muito rápido de desenvolvimento do nosso planeta. Onde tudo acontece com muita rapidez, né. Tudo é ação. Então a vida da mídia social, você tem o Facebook, você tem o Instagram, todo mundo tem a vida perfeita, né, na vida social, na mídia social. Ninguém tem problema, ninguém aparece descabelado, né, sofrendo. E nós somos sempre intuídos a agir, agir de uma maneira rápida, se comunicar de uma maneira rápida, de uma maneira frenética. E com isso a gente vai compensando externamente aquilo que nos falta internamente. Aquela nostalgia, aquela melancolia, né. Eu tive o prazer de conviver com uma senhora muito espiritualizada, e ela falava, Bianca, o vazio é a voz de Deus te chamando. E é tão lindo isso, porque nós estamos, é como se nós estivéssemos fora desse caminho. A gente vai substituindo a nossa vida com coisas muito supérfluas, que chega num determinado momento que nós não temos condições nem de avaliar o que é necessário e o que é supérfluo. A gente fala isso muito no NEP, né, Erivelto? O que é necessário, o que é supérfluo. E aí, nós vamos nos esquecendo de viver o agora. E aí, quando a gente não vive o agora, as nossas relações interpessoais, elas acabam sendo impactadas. Porque, pensa bem, você tá correndo, você não tem tempo nem de uma prece, você tá reagindo ao que o outro fez, você não tá parando pra pensar naquilo que é importante, né. E você vai se perdendo de você mesmo. Tem algumas pessoas que até comentam, né, eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nem quem é a pessoa que eu estou do lado, como é que eu posso enxergar tudo isso. Às vezes as pessoas falam, ah, nós estamos na crise da meia-idade, onde você começa a refletir. Porque acontece mesmo, né, você precisa parar, você precisa viver o agora. André Luiz, tem uma parte que ele até fala, se você olha pra trás, você olha pra frente, mas você não vive esse instante. E nós só temos o hoje, né. E aí, Joana de Angelo vai falar, a nossa vida é a busca pelo encontro do nosso verdadeiro self. E André Luiz vai falar, nós somos os nossos próprios escultores do Espírito. E aí eu pergunto pra mim mesmo, assim, o que eu estou esculpindo? O que nós estamos esculpindo? Nós estamos parando pra pensar na obra que nós estamos fazendo de nós mesmos, né. Eu gosto muito dessa frase do Jung. Eu sempre gostei muito do Jung, não sei se vocês sabem, mas a história dele é muito interessante. A mãe era mística e o pai era extremamente religioso. E aí o Jung nasceu e foi um importante psiquiatra. E ele vai dizer, né, Tudo que irrita nas pessoas é uma oportunidade pra que a gente entenda sobre nós mesmos. E o que a gente pode começar a fazer pra compreender esse autoconhecimento e realmente viver uma reforma íntima verdadeira, né. Prestar atenção no agora. Saborear a vida. Nós só temos hoje. É uma ilusão achar que nós temos o ontem e que nós vamos ter o amanhã. Isso é uma verdade absoluta. O amanhã nós não sabemos se nós vamos estar encarnados nesse corpo. Né. Então, pra que a luz em nós seja viabilizada, para que nós possamos ser quem somos em essência, nós precisamos estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo. E realmente sair do automático. Né. Realmente parar pra pensar. Né. Alguma coisa vai acontecer na nossa vida? Será que eu estou sendo manso de coração? Será que eu estou abnegando? Será que eu estou tendo compaixão? Será que eu estou fazendo todo o bem que está ao meu alcance? E, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, me emociona muito, a doutrina espírita, ela traz pra nós essa lucidez de que nós temos que olhar a vida de uma perspectiva completamente diferente. A perspectiva de que nós somos imortais, que nós somos amados. Olha isso, gente. O amor de Deus é uma força imensurável. A inteligência é inexplicável. E quando nós olhamos e percebemos que nós temos esse raciocínio, devemos ter o raciocínio diferente da vida, onde o que nós fazemos hoje, nós somos semeadores de Jesus, quanto mais conhecimento nós temos, mais oportunidade nós temos de semear, de amar com uma qualidade melhor. Esse vai sendo o caminho de autoconhecimento. E quanto mais autoconhecimento nós temos, menos chance nós temos de fazer o mal. Porque existe uma consciência, o mal que eu diria a ignorância, nós temos uma consciência maior desse momento da nossa vida. Santo Agostinho, por exemplo, ele parava durante a noite para avaliar, eu não sei se era exatamente durante a noite, agora eu me esqueci, mas ele fazia uma reflexão sobre os comportamentos que ele havia desenvolvido naquele dia. Se ele havia ofendido alguém, se ele havia feito mal, ou seja, ele reservava um momento para a vida dele para realmente parar e avaliar aquele comportamento, a maneira com que ele foi agindo com os outros. E essa observação atenta de nós mesmos é um processo lindo, porque através dessa parada e dessa observação atenta é que a gente consegue conectar também com os nossos mentores, com nossos anjos da guarda, né? Porque eles nos intuem com conselhos bons todos os dias. Então, o que é bonito da gente perceber é que nós não vamos sair hoje à noite completamente lúcidos sobre quem nós somos. Mas nós vamos tentar sair essa noite com a certeza de que nós temos suporte e amparo para que possamos fazer essa reflexão e melhorar verdadeiramente a cada dia. E a encarnação é esse mergulho na matéria que nós fazemos. Nós mergulhamos num mundo material onde várias forças estão sobre nós, onde nós temos histórias que nós vamos experimentar durante a nossa jornada. E essa combinação, esse caldeirão fervente de a família que nós nascemos, né? É impressionante a vibração dessa casa. Eu fico arrepiando, olha. Muito bom. Mas essa experiência desse caldeirão fervente que nós estamos, né? Com nossos pais, com as pessoas que nós interagimos, eles vão criando todo o cenário que nós precisamos para nos conhecermos e para que possamos ser luz e amor, né? E aí a Joana de Ângeles, ela tem uma coisa muito bonita que ela fala, que é o significado da vida, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral, intelectual do indivíduo, ante a vida, a nossa autoiluminação. E como que a gente vai fazer isso sem autoconhecimento? Sem esse exercício diário de reflexão, né? Quando nós estamos, como eu falei, mergulhados na matéria, nós estamos também sujeitos às consequências das nossas escolhas. Nós fazemos escolhas diárias e nós temos a lei de causa e efeito, nós temos a necessidade de reajuste com aqueles que nós amamos, familiares, conhecidos, amigos, né? Tudo está acontecendo ao nosso favor. Isso que é o mais importante. Nós temos duas maneiras de enxergar esse processo. Eu tenho que vencer tudo, uma batalha, ou eu tenho todas as ferramentas ao meu favor. Tudo é arquitetado amorosamente para que você seja melhor, para que você acesse esse amor infinito, esse suporte inimaginável que nós temos. E nós temos a família espiritual, nós temos a família carnal, né? Toda ela estrategicamente desenhada para que nós possamos progredir. E quando nós não entendemos ou não compreendemos profundamente que essas leis, né? Essas... Essas forças que são exercidas na nossa vida pela nossa própria... Para o nosso próprio livre-arbítrio, né? É como se a página do livro não virasse. porque você ainda não se conectou verdadeiramente com aquilo que você precisa aprender. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes, o personagem muda, mas o aprendizado é o mesmo, né? Se a gente precisa perder o orgulho, as coisas vão acontecendo e acontecendo na nossa vida para que a gente se encontre com esse orgulho. para que a gente tenha consciência de que ele está no nosso domínio para que a gente se afaste. E muitos de nós, obviamente, nesse mundo que nós estamos de expiações e provas, além desse processo de autoconhecimento que nós estamos vivendo, nós também estamos num mundo de expiações e provas. e essas provas são oportunidades de reforma íntima. Mas a gente vai fazer reforma íntima como? Se a gente não está entrando em contato com o verdadeiro sentimento. Se nós estamos operando nas máscaras. Né? Aí eu vou te dar um exemplo muito clássico. É... A relação com a nossa família, com as pessoas mais próximas. Se eu tiver a oportunidade de conversar com cada um de vocês, vocês vão ter uma lista de experiências que vocês passaram na vida de vocês, de perdas, né? De rejeições, de traumas, de mágoas. Não é verdade? A gente tem uma lista enorme. E nós também temos uma lista positiva de coisas que nós passamos. A diferença disso tudo é que não é muito o que você tem. Eu falo sempre isso no NEP. Não é muito o que você tem na sua cesta. Né? Mas é como você se relaciona com ela. Você lembra quando na passagem da Bíblia Jesus fala sobre a viúva que dá uma moeda e aí Jesus diz ela foi a que mais deu porque é a relação que nós temos com aquilo que está acontecendo com a gente. E muitos de nós ficamos estagnados nesse processo de sofrimento e com tanta dificuldade que a nossa reforma íntima ela é impactada. E quando nós pensamos em reforma íntima como assim essência o que que é a reforma íntima? Né? A reforma íntima é exatamente como ele disse aqui Joana a consciência daquilo que está em nós que está lá para ser modificado transformado e renovado dentro de nós. aí você vai dizer assim ok Bianca você falou de autoconhecimento você falou de provas e expiações leis de causas e efeitos agora você está me dizendo para mim que a reforma íntima é uma consciência de tudo que nós precisamos fazer muito obrigada a reforma íntima é essa consciência que nós precisamos fazer mas o que eu quero te convidar hoje é ver por um prisma são vários lembra eu falei para vocês nós não vamos ter como dar conta de todo esse processo de autoconhecimento essa noite mas vamos ter pelo menos um pouco de ferramenta para lidar nós temos alguns bloqueios nós temos alguns bloqueios para acessar a nossa reforma íntima verdadeiramente a qualidade dela que é o contato com as nossas feridas o orgulho né a vaidade nós vamos adquirindo comportamentos praticamente que estereotipados do que é ser um espírito ou um cristão né porque nós não temos coragem de encarar a nossa verdade e eu até fui pesquisar sobre isso e a resposta mais sensata que eu encontrei na federação é que essa insegurança de nós nos contatarmos com o nosso lado que ainda não foi desenvolvido é fruto da nossa vaidade não tem outra explicação é fruto da nossa vaidade mas muitas vezes também é fruto do grau de desenvolvimento que cada um de nós tem então muitos de nós ainda não estão preparados nem para fazer uma pergunta muito menos para fazer o exercício mais profundo de querer compreender quando nós temos algumas lesões né espirituais nós temos a tendência de criar alguns pensamentos que nos bloqueiam no nosso desenvolvimento por exemplo eu não consigo dar conta disso eu não sei eu não sou suficiente eu tenho baixa estima eu me sinto inseguro eu isso eu aquilo eu eu são as desculpas que nós mesmos contamos né pra nós mesmos pra que a gente não tenha responsabilidade da transformação quando a gente se faz impotente diante de uma ferida espiritual diante de um problema é mais confortável pra nós é como se nós tivéssemos uma criança né que nós deixássemos dirigir o nosso carro e esse carro vai batendo nas pessoas vai fazendo um monte de como é que fala barbeiragem no trânsito né porque nós estamos estagnados impotentes diante do nosso vitimismo uma vez eu tava com o Divaldo eu tive a oportunidade e ele falou uma coisa muito engraçada a gente riu muito com todo mundo que ele disse assim tem nós e tem o coitadinho de mim que a gente leva pra oração e o coitadinho de mim ele é importante porque a nossa autocompaixão mas não é o verdadeiro amor por nós mesmos né isso é uma visão muito importante porque Jesus foi tão sábio que ele disse ame a si mesmo né ele não disse só ame ao próximo ele disse ame ao próximo como a si mesmo ele sabia que essa relação entre duas pessoas ou mais traria a verdadeira reforma íntima e o verdadeiro autoconhecimento a Joana de Ângeles ela traz uma outra perspectiva também sobre esse processo de conhecimento nós temos a tendência de nos guiarmos pelo ego né ela diz muito bem nós temos o ego e o nosso verdadeiro self lembra que eu falei no início que nós somos espíritos imortais guiados para o bem rumo à evolução e o amor pois bem esse é o nosso verdadeiro self e o ego faz parte de nós nesse momento transitório e quando nós operamos pelo ego nós ficamos tão cegos de nós mesmos né que praticamente é a nossa sombra alguns psicólogos iriam nos dizer né e não tem psicólogo mais fascinante que Jesus né não tem ele era é incrivelmente perfeito tudo o que ele dizia pra nós o ego ele é praticamente que autopunitivo ele faz com que a gente permaneça na vigília que não haja que não há que não aconteça nenhum tipo de entrega né que nós tenhamos narcisismo como aqui bem a a Joana diz é um tem uma postura crítica julgadora dos outros e de si mesmo né e aí quando nós agimos com o ego nós não temos condições de amar o próximo porque além de estarmos operando como crianças é no sentido de não termos responsabilidade pelas nossas feridas nós estamos nos colocando como melhores que os outros e porque o ego nos deixa tão ferido nós não temos condições de nos amar verdadeiramente muito profundo isso né e pra que isso aconteça nós precisamos de auto reflexão uma reflexão que exige coragem persistência estudo disciplina e muita oração né muita oração né a oração é o oxigênio do espírito né através da oração que você vai receber os conselhos que nós precisamos né e através do estudo os exemplos de Jesus que nós vamos ter condições de realmente no dia a dia parar e não agir pelo ego não sermos autopunitivos e destrutivos com os outros quando nós estamos agindo pelo ego isso é muito importante nós queremos colher aquilo que nós não plantamos porque nós não queremos crescer a gente está estagnado dói incomoda né não quero nem pensar não quero nem falar disso que nem esse Carla Tohara no filme Vento Levou amanhã eu penso nisso aí abafa o caso né a gente não quer a gente não quer entrar em contato com coisas importantíssimas da nossa vida você pode procurar um psicólogo né eu sou psicóloga não exerço a minha profissão mas ninguém vai saber melhor que você do que Deus e você né você mesmo quando nós buscamos o auto encontro com a verdade com o amor de Deus nada nos impede buscai e achareis sem mim nada podereis fazer né quando nós buscamos acolher a nossa criança o nosso ego a nossa parte difícil né com responsabilidade sem vitimismo né sem apontar os dedos buscar a reflexão profunda de quem nós realmente gostaríamos de ser trabalhar em prol de tudo isso porque o suporte foi feito a lei divina é perfeita a arquitetura da sua vida foi desenhada delicadamente pra você você já parou pra pensar que a sua vida você não é uma marionete que tá lá você tem o seu livre-arbítrio mas muito das coisas que te dão sustentação foram feitas por amor né com amor quando nós decidimos e nós pedimos ajuda pra buscar esse amor né é quando a gente começa nessa verdadeira reforma também é uma das maneiras né você começa a acreditar que as coisas vão se esclarecer né eu tive um ensinamento semana passada acho que foi essa semana que era sobre os mansos de coração e aí às vezes a gente acha que a gente entendeu e que então porque a gente entendeu a gente tá praticando e não é bem assim a gente entende e depois tem a fase de realmente praticar então é interessante essa diferença e aconteceu um negócio comigo de manhã que eu falei aí eu falei opa olha o ego aqui né a criança dirigindo o carro será que eu consigo aplicar né pedacinhos por pedacinhos né vencendo a si mesmo todos os dias vencer a si mesmo né criar sua própria escultura aí a Joana de Anjos vai dizer que quando nós vivemos no self que é o nosso verdade nossa verdadeira essência né quando a gente deixa o ego de lado as vaidades o orgulho né o egoísmo o vitimismo o narcisismo e por aí vai quando a gente busca o outro lado que é viver a nossa verdadeira essência que é o self ela chama de self mas pode falar o seu verdadeiro o processo o seu evolutivo né você vai viver em gratidão por que você vai viver em gratidão porque você tem a certeza completa desse amor gente nós não temos a menor consciência do amor de Deus mas nós temos acesso você é filho você é filha isso me emociona muito eu tinha uma senhora que ela falava assim pra mim Bianca isso não é problema meu eu estou fazendo a minha parte e Deus vai fazer o resto e coisas incríveis aconteciam né então quando a gente vive alinhado com as leis divinas buscando viver a nossa melhoria contínua a verdadeira reforma íntima a gente vai ter mais saúde psíquica a gente vai ter mais saúde emocional né nós vamos nós não vamos experimentar tantas queixas tantas decepções né porque nós vamos compreender a evolução de cada um nós vamos ter mais benevolência nós vamos ter mais coragem de ter caridade nós vamos ter mais força pra olhar pra nós mesmos né e transformar dia a dia o que é necessário fazer né ao invés de consertar os outros nós vamos ter condição de semear a nossa volta né ser luz pras outras pessoas né nem que seja uma luz bem fraquinha né alguma coisinha a gente sempre tem condição de fazer e aprender eu acho muito bonito essa parte da bíblia né que diz tudo o que fizerem seja em palavra seja em ação faça no nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai vivendo a gratidão verdadeiramente deem graças ao Senhor porque ele é bom o seu amor dura para sempre dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu te louvarei Senhor com todo meu coração contarei todas as suas maravilhas né a reforma íntima necessita de um sentimento de gratidão porque ele é atrelado a consciência profunda desse amor enfim quando nós adultos olhamos para as nossas feridas de uma maneira madura né o autoconhecimento ele acontece e por consequência a reforma íntima tem uma nova qualidade uma outra dimensão as palavras de Jesus tem ressonância no nosso espírito não são só palavras elas são ressonâncias elas expandem se multiplicam porque se você traz essa palavra você vai multiplicar onde você for Jesus ao meu senhor seu Deus de todo seu coração de toda sua alma e de todo seu entendimento esse é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele ao meu seu próximo como a si mesmo quando nós amamos nós podemos dar aquilo que nos faltou na infância para nós mesmos porque nós somos adultos se você teve uma infância difícil se te faltou algo você consegue perdoar os seus irmãos que vieram encarnados como seus pais ou como semelhantes da sua família você consegue oferecer a você mesmo aquilo que te faltou porque você tem abundância porque Deus te oferece todos os dias é só pedir é só buscar é fácil não não é fácil mas é um dia de cada vez um pouquinho a cada dia e a qualidade desse amor dentro de nós vai se transformando eu amo essa frase essa passagem da bíblia que diz eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele este dá muito fruto porque sem mim nada podereis fazer sem mim nada podereis fazer quantas vezes a gente olha na nossa vida e acha que não vai dar conta de alguma coisa e a gente pede ajuda e isso acontece e você tem ajuda e coisas inexplicáveis acontece na verdade você fala não é possível que isso aconteceu ninguém imaginava um negócio desse e o suporte vem e a ajuda vem então essa conexão com seu mentor apresse como forma de oxigênio do seu espírito essa conexão com Jesus né você vai conseguir fazer a sua reforma íntima verdadeiramente você vai se conhecer vai deixar o frenesi o facebook o instagram o whatsapp o telefone e tudo mais a televisão e vai conseguir fazer um mergulho em si mesmo e por fim eu gosto desse slide quando nós temos o autoconhecimento nessa reforma íntima nós também dizem nós também podemos identificar nossa criança ferida ou nosso ego né ou as coisas que nós sofremos nós temos condições de nos acolher de amar esse lado de compreender com verdade sem máscaras sem estereótipos de cristãos fingindo ser algo que não é verdadeiramente né e você vai ter paz com a sua família com seus amigos com seu semelhante vai entender as diferenças os ajustes né vai desenvolver as virtudes de uma maneira melhor o seu amor vai ter uma outra qualidade e a caridade vai ter o efeito que necessita então é uma mudança da nossa visão diante da vida o espiritismo nos convida a olhar as nossas os nossos excessos da vida as nossas faltas de uma maneira completamente diferente onde nós somos o autor dessa história mas nós não estamos sozinhos eu queria agradecer do fundo do coração a oportunidade de estar aqui essa noite de estudar e poder vir aqui e dizer que é muito bonita a energia dessa casa é é muito forte e eu me sinto muito feliz de estar aqui muito obrigada obrigada de coração gente obrigada Obrigada.